E aí Brabitos, beleza? Eu quero entrar no meu vídeo, hoje aqui estamos no GT Online Uma corridinha da placa de 10 milhões Burro! Tô jogando aqui com a galera, tal Red, todo mundo aí Muito obrigado a todo mundo que tá participando também, família E entre no comando, tá aí na descrição, primeiro link, beleza? Partiu, rapaze, a corrida do Brabito, senhor Toddyn, galera O canal dele tá aí na descrição, ele é meu parça Faz tempo que não joga com a gente aí, mano Então bora que bora, cachorro Essa aqui é a level Liposa 2 Eu não lembro se eu já joguei, se eu não joguei, não joguei Boa, moleque! Oi? Será que ela é inclinada, né, mano? Tá ligado? Aí, rapaz, bonito Vamo lá, galera, tô gostando aí, mané Ih, rapaz Olha que louco Ah, tomei na jabiraca, velho Coloquei modo fantasma, né? Por conta aqui, né, do começo, olha, rapaz Tava recomendado modo fantasma, eu decidi deixar mesmo, tá ligado? Ih, rapaz, é Nutella Opa, olha a mitadinha, família Os bagulho bem inclinado aqui, ó Tem que... Errou! Tô mena jabiraca Tô jogando sem fone de ouvido, família Que cês tá ligado que o pai fica 15% mais brabito, né, mano? Às vezes não Eu acho que eu joguei essa corrida, só que eu não terminei ela na época, galera Se eu não tô enganado, tá ligado? Uma corridinha mais antiguinha Bora que bora, rapaz Já vi que tem que ir mais pro lado aqui, ó Só que eu fui muito pro lado Tô mena jabiraca, meu irmão Agora vai, cachorro Confia Vamo lá, galera Se concentra O que que cês acharam do último vídeo, família? Que eu fiz uma referência ao lipão Deixa o like brabito que não assistiu ainda Ficou bem top, família Eu usei o bagulho de chroma key lá Que parece chroma key, mas não é Aqui, rapaz Eu acho que eu tinha que inclinar Nossa, nem precisei Tava concentrado falando com vocês que deu bom ainda, mano Granola Boa, moleque Vai, 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 vai Que top, rapaz Um granulo Nossa, eu acho que eu lembro dessa corrida, família Se eu não tô enganado, eu fiquei travado nessa parte aqui, família Agora eu entendi Agora eu saquei Vamo ver Nossa Mano Ih, rapaz Eu descontrolei Olha que flipão top, galera Eu não lembro se era essa parte Eu lembro que era um bagulho parecido Mano Ah, era essa mesmo, galera Nossa Eu fiquei travado nessa parte, galera Se não me engano, eu não consegui terminar mesmo Você não é tão bom Essa parte aqui é de chorar em jamelão, meu irmão Eu vou chorar, velho Ó, flipão Flipou, cachorro Opa Só uma quebrinha de asa ali Tô em segundão O Red tá em primeiro ali Ô, Red Vou te explodir, mané Vamo lá, galera Confia na cal Confia na cal Pulou pra cá Ai Só homenagem à biraca, velho Opa Mas esse flipou Ficou Tupimposo, meu irmão Decola, Moisés Agora foi Tu joga pra trás Foi Vamo lá Inclinou o carro Nossa, agora eu decolei, mano Pra chorar em jamelão mesmo Flipou, meu irmão Opa Ah, tô homenagem à biraca, velho Vamo lá, galera Agora vai Confia, meu parceiro Opa Foi só quebra de asa Agora vai, meu irmão Tem que jogar ali no negócio Isso aqui, né É muito calculado, rapaz Pra chorar em jamelão É full calculations No agralero Galero Agora vai Inclinou Só um pouquinho Nossa, muito calculado Tem que ir pra cá Pela aquela inclinations Ih, rapaz Essa parte É difícil, galera Eu lembro que isso aqui Eu fiquei muito travado Já entenderam, né, mano Tem que passar por bar da ponte, mano Fui sai Olha, olha aí a família O homizinho Falou Deixa o like Isso aí, deixa o like Que bravito, hein Senão O ETPLA Jones Vai furar, meu irmão Não é ETPLA Jones É, mano Deixa o like aí Seus vagalumes O ETPLA Jones Tá pistola, galera Deixa o like aí, meu irmão Bora pegar 50 likes aí Que é a meta De todos os vídeos Mas se der pra passar, família Confia, tá ligado? Tem nitro ali, mano Pra chorar em Jamelão, velho Agora vai, meu irmão Eu confio, rapaz Ih, rapaz Tem que jogar mais pra cá, mano Tem um ângulo meio assim, ó Vai, manito Vai Não Puro fio de cabelo, velho Agora vai, meu irmão Eu tô demorando, família Eu tô chorando em Jamelão Caraca Tudo calculado, mano Vamos lá Agora eu tenho que passar, hein Agora eu confio na cal, galera Eu tô até em silêncio, rapaz Eu tô com muito concentration Eu tô full concentration, galera Ih, rapaz Agora eu lasco Vamos lá, inclina, inclina Caraca Família Não, manito Ah, nem ferrando, velho Na parte mais fácil Eu tô meio na jabira Então, mas a corrida tá muito da hora, velho A intenção é muito top, tá ligado? Eu achei muito Toperson essa parte, meu irmão Isso aqui é full calculado, entendeu? Você tem que ser frio e calculista, mano Toma Shelby, rapaz Brabito, vai, mano Vai, 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 vai Não, 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 não Nem ferrando Na época que eu joguei essa corrida Eu não passei dessa parte, não Porque Eu nem sabia esse bagulho de inclinar, galera Minha voz Ux, cara Agora Tipo, quando eu cheguei no PS4 Que eu aprendi esse negócio Vou dar uma desculpinha, né, mano Agora vai, rapaz Vai, 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 vai Opa Foi na íntegra Ah, mano Pega o cheque, na Dois mil anos depois Cortei, galera Troquei até de camiseta, mano Inclina Pelo menos já biraca, velho Eu nem sei como é o resto da corrida, pelo menos Eu só joguei até essa parte aqui Minha voz de fusca Granola Porra vai, galera Minha voz de fusca, mano Vai, manito Vai, 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 manito Finalmente, cachorro Que não vai dar o quê, mano Agora sim, rapaz Demorou aí, ó Mas chegou, mano Agora o resto da corrida Eu nunca nem vi, mano Nem sei o que que Aí, ó Nem sei o que que tem aqui pra frente, tá ligado? Quem lembrava que a corrida era tão difícil Minha voz de fusca Ah, eu achei que tinha que bater aqui Tomei na jabiraca, mano Hashtag Kelvin Semi-testador, família Ah, é mole Grabito Dá bem que tem um nitro ali, mano Isso aí reto Vai lá Vai tudo reto Desce aqui Que da hora, velho Tá maluco Ainda bem que é o XA21, né, mano Vamos ver Tomara que não tenha nada hardcore ali, mano Nessas partes aqui de tubão aqui, ó Esses negócios Perde a qualidade do vídeo, né E o tubinal consegue, né, Moisés Very nice, família Peguei o cheque Será que a gente vai ter que voltar? Exatamente Então vou era voltar, meu irmão Família, partiu voltar Naquele pique Agora a gente tem que ir pra baixo Caraca, bicho Olha que top, velho Caraca, Toddynho Lançou a brava nessa corrida, mano Essa parte aqui eu nunca nem vi Ô, família Tá passando o carro do ovo aqui Não sei se vai aparecer pra vocês, né Foi na hora da minha gravação, mano Não sei se tá saindo pra vocês Mas bora que bora, né, mano Oi Vamos lá, galera Essa parte eu nunca nem vi Igual eu já disse pra vocês Nice Olha Que isso É um helicóptero Nossa, que top, velho Ô, Toddynho Você lançou a brava nessa corrida Você tá maluco, rapaz Então, passando o carro do ovo Agora já foi embora Não sei se vai aparecer na gravação, né Porque o OBS tem uns filtros Muito doido aí Confia, tô ansiosos Para a mega rampa da placa De 10 milhões, rapaz É, mano Quero conquistar a minha placa, galera A de, é 100 mil, né, galera Vou lá aqui na montanha, ó Tô gostando dessa corridinha, mano Você tá maluco Será que eu já tô no final? Ó, galera Já é o final da corrida Em 30 minutos eu terminei, mano Vamos que vamos, família Vamos chegar ali Pegar os checkpoints Acelera aí, editor Senão vai demorar demais Ó, galera Cheguei, mano Olha que top, família A placa de 50 milhões Eu nem lembro o que eu falei pra vocês, mano A placa de 10 milhões Não A placa de 50 milhões, manito Olha que top O Red tá em primeiro Muito obrigado a todo mundo Que ficou aqui, galera, ó O Red O Teraip O Kadior Mentira O Kadior Var Deluxe E o E o Mizin Aí o Red tá aqui, mano Ó o Red aí, ó, rapaz Vou trollar ele, manito Ó, mano Caraca, manito Minha vó de pusca Vem tranquilo, Red Vem tranquila, caraca, mano Aí, ó Granola lá O carro dele é brindado, mano Meu helicóptero não explode, manito Ó lá Caraca, mano Ô, louco, bicho Bora pegar o checkpoint Então, rapaz O que vocês acharam da placa de 50 milhões A mega rampa da placa de 50 milhões Eu achei muito top, velho O senhor todinho foi muito criativo, né, manito Vambora pegar os checkpoints aqui E o helicóptero brindado, rapaz Que eu tô pertinho da placa agora Granola Pertinho da placa, cachorro Vou pegar os checkpoints flutuantes aqui, ó Cercando a placona, né, manito Compartilha o canal pros amigos e família Arruma a 10k, hein Cês tá ligado que nós estamos chegando nos 10k Partilha pra todo mundo Vamos virar o carro pra fazer a mega rampa, né, galera Vamos lá, galera Pera, desce, desce Vamos lá, rapaz Bom dia E aí, Red Bom dia E vamos, Red Passa no canal do Red também, galera Meu parceiro Bora que bora, cachorro Ó, família A placa de 50 milhões Red vai querer chegar em primeiro, Red Red mitou, família Ó, top É tipo aquela lá de rubi, né Alguma coisa assim, galera Tipo a placa de rubi Mas é bom que o Red esperou eu, mano Tamo junto Pra bito, rapaz Pra nu Vamos lá Aqui, ó Aqui, ó Tem um checkpoint ali, mano Canola Ih, rapaz Ai Ih, rapaz Cadê o Red, mano Eu acho que o Red é segundão, mano O que vocês acham, família Red é segundão, né, mano Deixa ele vir um pouquinho mais perto Aqui, ó Vagalume, mano Ah, eu ia esperar ele, esse safado Burro Onde é que eu tô? Então, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até que Deixa o like e brabita, hein Zapo Opa Eu não tanquei esse final, família Muito obrigado ao Emerson Silva O Kerlon OG Ao Red Oficial O Marlin Couto O Silence Sorveteiro Gamer E o Bex Samurai Aí sim vocês me ajudam a trazer a qualidade mais brabita aqui no canal Então, tamo junto Falou E o Bex Samurai 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 E o Bex Samurai